Opa galera, canal do Regis na área com mais um vídeo exclusivo e agora é denúncia, viu mano? Como vocês sabem, nós temos várias fontes dentro da mansão Maromba e uma fonte, a mais segura que nós temos, nos mandou uma informação de que o Toguro vai precisar contratar um segurança 24 horas ou terá um policial militar com ele 24 horas por dia. Ele tá recebendo ameaças e tem suspeita até que ele tá sendo seguido, mano, isso mesmo, ele tá sendo seguido. Então cara, ele vai ter que contratar, né, já tá certo isso, isso aí eu tô falando pra vocês aqui, que realmente é informação que chegou pra mim, que essa semana já tá sendo contratado um segurança armado pra andar com ele 24 horas ou um policial militar, né? Não sei se ele vai mudar de ideia depois, essa informação chegou pra gente na madrugada, né? E foi um assunto que ele comentou lá dentro da mansão com algumas pessoas e aí a gente recebeu aí essa informação bombástica pra vocês. Mas galera, é o seguinte, a mansão Maromba em si, ela é muito segura, eu vou colocar um trecho de um vídeo pra vocês onde o Nalata, quando ele esteve lá na mansão Maromba, ele bateu um papo com segurança lá da mansão. E vou colocar também um trecho onde o Arturo Duval, ele foi até a mansão Maromba e falou também da segurança dos arredores da mansão, beleza? E do esquema de segurança que o Toguro tem lá. Pra você que é marombeiro, mano, e tem saudade dos Danones da infância, eu indico pra você o Júnior Danone e o link tá na descrição, demorou? Tamo junto. Eu dirijo uma tetrosa, então mano, eu não vou dirigir o Camaro não, você vai dirigir? Tá ligado, né, pai, mas me mandaram uma mensagem aqui já, falando de quem que eles puxaram tua torca já, mano. Tá vendo como aqui nós estamos? É mesmo, velho? Tá realizado. Vai dar esquina ali do teu carro, né? É, tá ali, ó, não, tá ali, ó. Não, ali não? Não, não. Então ali tá filmando nós então, pai, vou ver o que que é. É mesmo? Tá ali não? Não, não é aquele carro não, viado. Ixi. E já vai querer me trollar de novo? Não, mano. Não, 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 não tá comigo não, velho. Não tá comigo não. Vamos mandar um recado pra bater lá no vídeo. Opa, estamos precisando de alguma coisa. Pode bater, pode bater que não tem nada a ver comigo não. Porque a gente não espera o inimigo não, pai. Nós vai até o inimigo e fala, opa, não tá precisando de alguma coisa, tá com alguém, tá com quem. Quer lá? Vamos lá, bater lá? Se quiser eu colar, viado. Não, pai, tem pessoas específicas pra gente, não, pai. Nós é... Às vezes nós é a presa, pai. Nós aí passamos tipo a presa. Eu tava com cobalt, pretão. Vem, pai, aquele carro ali tá com quem? Tá a esquina ali, ó. Tá tudo filmado. Deu ruim aqui, família. É. É um cobalt. A pô tá tranquila hoje, né? Tá tranquilo. É um cobalt. Cobalt? É. Cobalt. Não é preto, é... É filmadão, né, pai? Tipo assim, ele é um carro que tá com a gente. Sim, sim, sim. Só os monstros aí. É isso mesmo, velho. Tem que ter aquela segurança, né? É tranquilo, porque a partir do momento que a gente tá incomodando aquela quebrada. Qual que foi a troca? A gente dá uma segurança pra rua, né? Eu nunca teve problema. Eu nunca teve. Agora, eu tô 30 anos aqui e nunca tive problema, pai. Você tá com 30 anos, mano? 30 anos aqui. Não é a mesma rua. Aqui era barro. Mas a sua idade, quanto tempo? É, apanhava dos moleques ali, pô. Quando você tem? 30 anos eu nasci aqui. 30 anos. Eu tenho 31, cara. Mas eu sou de 89, você é... Você é de 89. Aqui não precisa falar um que queima, né? Tô com 38 anos, né? Ai, caralho. Você é 89 também, velho? 89. Caralho, nós é a mesma fita. Sou 89 também, mano. Tem ninguém não, pai? Segurança já foi lá, já. Mogulé como. Porque às vezes a gente tem que evitar o erro, né? É, isso mesmo. 5 mil pessoas aí, ó. Só vendo. E aí, rapaziada? Mano, fala aí que carro que vocês querem. Quer o golzinho turbo? Quer o camarão? Tem muita coisa pra me perguntar pra esse cara aqui, hein, velho? Eita, pode fazer um podcast no carro agora? É, um Ubercast. Um Ubercast, é macho. Um Ubercast. Uma vez por semana. Vou pegar uma blusa, então. Vai lá, vai lá. Vamos aí, vamos aí. É muito. Tipo, eu já assisti um vídeo ou outro dele, mas eu não conhecia, tipo, caralho, mano. É, pra falar, tipo, caralho, o moleque é, eu sou fã dele. Porque eu não conheço muito o vídeo dele, tá ligado? Esse aqui é o monstrão aqui, fi. Ninguém mexe aqui, não. E aí, monstrão? Opa. Alguém mexe aqui na área aqui? Nada, tranquilo aqui. Esse mano aqui é o Segurança do Toguro aí, da área aí, mano. Moleque é da hora. Você tem um canal, né? Tem. Como é que é o nome lá? Já divulga aí, pai. Ah, Segurança da Mansão, né? Segurança da Mansão. O moleque é bravo, hein, pai? O moleque é bravo, hein? É isso mesmo, é isso mesmo. É uma satisfação. Na outra vez que eu vim aqui também, ele foi mais simpático comigo. Moleque é da hora, mano. Moleque é da hora. Tô esperando só o Toguro. Acho que ele vai só trocar a roupa ali. E a gente já tá com a marcha, já. Bom, galera, o Arthur Duval e o Vitor Lelis participaram do Brain Games, né? Que é o podcast do Caio Botura e do Gorgonoide. E eles falaram sobre o esquema de segurança que o Toguro montou nos arredores da Mansão Maromba. Dá uma olhadinha aí, mano. Quando eu fui lá na Mansão Maromba, lá, cara, é super tranquilo, imagina, cara. Aparei um carro na rua lá, a rua tava lotada, tudo louco, e aí... É, lá tem muito isso agora. Véi, lá, agora, na verdade, aquela rua tá segura pra caramba, né? Porque o Toguro botou câmera, não sei aonde, tal. Então tá... Todo mundo sabe que tá sendo gravado o dia inteiro, né? Na verdade, cara, você sabe que... Você sabe que existe um estudo, que aí eu fui ver isso, né? Pra me organizar a perfeição. Quanto mais denso o local onde você está, normalmente ele é mais seguro. Então, normalmente, áreas periféricas, elas são muito densas, e onde ocorrem os crimes são em locais ermos. Então, por exemplo, são bolhas de baixa densidade, né, de pessoas dentro do local dente. Então, vou dar exemplo pra você. Se você tem uma rua movimentada, né, que é o caso lá da Mansão Maromba, pô, uma casa tem quatro andares, gente entrando e saindo o tempo todo. Isso dá segurança para o parque. Se você tem um parque, alguma coisa assim, que aí lá ninguém vai, aí lá se torna periferia. Bom, galera, esse foi mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixa a opinião de vocês aí abaixo, mano. Será que o Toguro tem que mudar a Mansão Maromba de lugar, mano? Bom, ir para um condomínio fechado. Quero ver a opinião de vocês. Demorou? Tô de ouro nos comentários. Tamo junto. Tô de ouro. Toguro 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 Tog